A CBF divulgou ontem a tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar aqui, ó. O Conselho Técnico definiu aí a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. A tabela toda bonitinha, tudo mais, que ele é uma reunião ali com os membros todos. Só que ontem mesmo a CBF, por meio do Departamento Jurídico, conseguiu caçar todas as liminares. E, acredite você, Aldo, adivinhe, quem não está incluso na nossa tabela nos primeiros jogos? A portuguesa ficou fora. E quem está na Série A do Campeonato Brasileiro é a equipe do Fluminense. Essa é a tabela, a primeira rodada dos jogos Flamengo e Goiás. Fluminense, no caso, seria aqui a portuguesa. Enfim, tem essa briga.